Olá, tudo bem? Eu sou o Bombinha, e é um grande prazer receber você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Você certamente já ouviu falar de Lisa Marie Presley, a filha do rei do rock Elvis Presley, com a atriz Priscilla Presley. Uma garota que tinha tudo o que era preciso para ter uma vida perfeita, mas, infelizmente, não era isso que estava reservado para ela. Lisa Marie nasceu em Memphis, no Tennessee, em 1º de fevereiro de 1968. Naquela época, seu pai, o cantor Elvis Presley, comemorava uma volta triunfal aos palcos, depois de um período dedicado à carreira cinematográfica. Lisa foi a primeira e única filha do casal Presley e veio em um momento bastante oportuno, tanto pessoal quanto artístico, especialmente para seu pai. A infância de Lisa Marie parece ter sido tirada da caixa da perfeição. Apesar da fama dos pais e por serem constantemente assediados pela mídia e pelos paparazzis, o que eles transmitiam era o ar de uma família feliz, unida e cercada de amor. Contudo, hoje se sabe que não era bem assim. O compromisso com a fama costuma cobrir certas tempestades que o público não merece ver. Sempre muito mimada pelo pai e a mãe fazendo o papel de censuradora, Lisa teve que formar sua personalidade e crescer em meio ao furacão causado pela fama. Porém, por baixo dos lençóis, algo não ia bem no casamento, que começou a se deteriorar logo depois do nascimento de Lisa. Em 1971, Priscila descobriu que Elvis tinha um relacionamento extraconjugal com Joyce Bova, o qual inclusive resultou em uma gravidez e um aborto. Por outro lado, Priscila manteve um relacionamento com seu instrutor de Karatê, Michael Stone, que tinha sido indicado pelo próprio Elvis. O relacionamento dos dois já estava tóxico. Então, veio o divórcio em fevereiro de 1972. Um peso, sem dúvida, para a vida de Lisa, que mal havia começado. Mesmo assim, ela não deixou de conviver com o pai. Sempre que podiam, os dois estavam juntos. Aos nove anos, aconteceu a primeira grande tragédia de sua vida, a morte de Elvis Presley. O que tornou tudo pior foi o fato de ela ter sido uma das primeiras pessoas a ver o corpo do pai no chão do banheiro. No início dos anos 80, Priscila estava namorando o ator Michael Edwards. E mais uma desagradável surpresa estava reservada para Lisa Marie. Na entrevista concedida à revista Playboy em 2003, ela revelou uma das maiores bombas de sua vida. Ela disse que, entre os seus 12 e 15 anos de idade, Edwards tinha costume de invadir seu quarto bêbado e agir de forma inapropriada com ela. Tudo indica que esse teria sido motivo do término do relacionamento de sua mãe com o ator. A adolescência de Lisa Marie também foi marcada por inúmeros problemas, entre eles o uso de drogas e as brigas constantes com a família, principalmente com Priscila, que tentava, por outro lado, administrar sua vida pessoal e sua carreira artística. Lisa não era de aceitar regras sobre suas condutas. Tinha um jeitão rebelde de ser e não concluiu nem mesmo o equivalente ao ensino fundamental. Mesmo assim, aos 14 anos já fazia questão de participar das reuniões relativas ao espólio do seu pai. Não trabalhou em qualquer outra função, mesmo porque dinheiro não parecia ser problema. Apesar de haver boatos que sugerem que a herança deixada por Elvis não foi tão alta, devido às dívidas de quando era vivo. Em 1988, Lisa casou-se com o também músico Danny Kill. Desse relacionamento nasceu primeiro Riley, em maio de 1989, e depois Benjamin, em outubro de 1992. Apesar de formarem um casal bonito, o relacionamento dos dois durou pouco mais de seis anos. E a separação aconteceu em 1994. Mas apenas 20 dias após o divórcio sair, ainda em maio de 1994, Lisa Marie casou-se com outra lenda da música, Michael Jackson. Eles se casaram na República Dominicana numa cerimônia que durou 15 minutos. Lisa e Michael se apresentaram como casal em setembro daquele ano no MTV Music Awards, quando eles seguiram por uma passarela e logo depois se beijaram. O casamento durou um ano e sete meses, com a separação acontecendo em dezembro de 1995. Lisa Presley entrou com um pedido de divórcio no ano de 1996, com a alegação de que era impossível a que o casal se reconciliasse, sendo o divórcio oficializado em 20 de agosto de 1996. Segundo ela, eles se separaram por diferenças irreconciliáveis. Em sua entrevista no programa da Oprah, Lisa lembrou de ver os primeiros sinais de que algo estava errado com Michael quando ele desmaiou no palco durante um ensaio antes de uma apresentação. Devido ao comportamento do ex-marido, ela passou a suspeitar de que ele estava usando algum tipo de droga. Ela contou que a cada visita ao médico, Michael retornava dopado e, assim mesmo, dava um jeito de manipulá-la e contornar a situação. Para ela, o caráter manipulador não era porque ele não a amava, mas sim pelo fato de ser parte da criação dele, que foi condicionado a sempre avançar a carreira. Com isso, ele se tornou ótimo em criar histórias e manipular as pessoas. E ela conclui dizendo, mas agora eu entendo tudo isso de forma mais clara. A manipulação era uma técnica de sobrevivência. Os dois, apesar de separados, ainda mantiveram uma amizade sincera. Porque, afinal de contas, Michael era uma pessoa de quem ela gostava muito. Tanto é que, quando o cantor foi acusado de assédio, ela o defendeu em todos os pontos e acreditava em sua inocência. Mas o choque viria em seguida, quando em 2009, o astro da música pop morreu. E em condições análogas à morte de Elvis Presley. O que foi uma tremenda pancada para Lisa. Na época, ela publicou em seu blog que gostaria de ter feito mais pelo seu ex-marido. Em 2002, ela viveu um casamento relâmpago com o ator Nicolas Cage. O relacionamento conjugal durou apenas 107 dias, o que dá cerca de três meses e meio. O relacionamento não deu certo devido a diversas questões, mas a principal delas foi a fama que o cercavam. Cage sempre foi conhecido por seus relacionamentos curtos. Houve um com uma maquiadora que durou apenas quatro dias. Lisa disse ao programa de Larry King na CNN que os dois eram meio ciganos e meio piratas. E quando dois piratas se casam, a tendência é que o navio afunde. Porém, afirmou que eles continuaram amigos. Entre 2003 e 2012, Lisa encarou a vida de cantora, mas não teve nenhum hit de sucesso duradouro. Ela admite ter iniciado sua carreira muito tarde. Mesmo assim, seu primeiro álbum alcançou boas posições no ranking norte-americano na época do lançamento. Lisa tem talento para cantar e até mesmo compor. Porém, o fato de ser filha de um mito trouxe dificuldades para conseguir uma carreira de sucesso. Lisa se casou pela quarta vez, em 2006, com o guitarrista de sua banda, Michael Lockwood. A cerimônia foi simples e realizada no Japão. Com Lockwood, Lisa teve as gêmeas bivitelinas Hopper e Finlay, nascidas em 2008. O casamento durou 10 anos, mas em 2016, Lisa pediu o divórcio, devido à desconfiança de que ele mantinha um segredo pra lá de sórdido. Em 2017, a polícia de Beverly Hills encontrou no computador de Michael Lockwood fotografias indecentes e vídeos comprometedores de crianças. As gêmeas ficaram sob a tutela da avó Priscila até o desenrolar do divórcio e a decisão pela guarda das crianças. Enquanto Michael dizia que Lisa não teria condições de criá-las devido aos diversos traumas que ela carregava desde cedo, por outro lado, ele vinha sendo acusado por conta do conteúdo encontrado em seu computador. Lisa acabou ficando com a guarda das meninas no final de 2020, o mesmo ano que marcou uma outra enorme tragédia em sua vida. Em julho daquele ano, seu filho, Benjamin Kiyou, foi encontrado morto na mansão da família em Calabaças, na Califórnia. Tudo indica que Ben, como era chamado, tinha tirado a própria vida. Ele nasceu do casamento de Lisa com Dani Kiyou e tinha 27 anos na época. Benjamin era visto como um rapaz quieto, mas intensamente fã do avô. Bastante discreto, ele chegou a postar em seu perfil no Instagram uma foto de um figurino usado por Elvis em 1974. Segundo ele, foi comprado de um colecionador. Até hoje, Lisa Marie vive um certo luto pelo seu filho. Segundo ela, o luto não para ou não desaparece em nenhum sentido. É algo que você terá que carregar para o resto de sua vida. Sua outra filha, Riley Kiyou, teve mais sorte. Além de se tornar modelo quando ainda tinha 15 anos, também fez alguns papéis na televisão e no cinema. Posteriormente, tornou-se produtora e roteirista, carreiras às quais se dedica até hoje. Atualmente, Lisa Marie Presley administra a mansão de Gracieland, além de cuidar das gêmeas e liderar um grupo de apoio a pessoas enlutadas. Há boatos também que ela e Nicolas Cage estariam se encontrando novamente. Quem sabe estão só curtindo um revival ou mesmo reatando o relacionamento. Só se espera que dessa vez dure muito mais do que 107 dias. E você, gostou do vídeo de hoje? Então não se esqueça de deixar o seu like, combinado? Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para assistir aos nossos conteúdos. E se quiser ser avisado a cada novo lançamento, ative o sininho das notificações. E se quiser, torne-se membro do canal Fatos Desconhecidos e receba elementos exclusivos. Para conferir, é só clicar em Seja Membro. Muito obrigado e um forte abraço. Tchau! Tchau! Tchau!